Música Enquanto foliões de todo o Brasil festejam ao som do samba, do axé e do frevo, muitos cristãos aqui da Cató aproveitam esses dias de folga de uma forma diferente. A animação é a mesma, o ritmo é que é diferente. O carnaval cristão tem retiro para crianças e louvor em busca de paz de espírito. Música Enquanto muitas crianças se reúnem pelas matinhas afora, essa turminha aí já começa desde pequena a fazer do carnaval uma proposta diferente, um encontro com Deus. Nesta igreja evangélica da capital, são cerca de 200 crianças que vivem a experiência do carnaval através da espiritualidade. As idades se misturam entre 7 e 12 anos, pequenos no tamanho, mas já grandiosos na fé. Tem sido assim nos últimos 3 anos, em plena época de folia. O alvo principal é eles poderem sentir o amor de Deus, que é muito grande, é eles conhecerem a palavra de Deus. E também tem uma mudança de vida, porque nós nos enganamos quando pensamos que as crianças, elas não conseguem ter esse tipo de experiência. É um engano. A Bíblia nos mostra que as crianças podem sim ter uma experiência forte de Deus, assim como um adulto também. E é pela fé que a Igreja Católica do Santuário Perpétuo Socorro de Campo Grande espera arrebanhar pelo menos mil jovens no carnaval com Cristo, que começou ontem. Uma proposta de muito louvor, oração e espiritualidade. Muita gente pensa, muitos jovens pensam, eu não vou, o carnaval da igreja deve ser chato, porque para muita gente coisa de Deus é chato, mas eu faço esse convite, vem experimentar, vai ser uma alegria que você ainda não sentiu e você nunca mais vai querer pular um carnaval diferente. Um marco para a Igreja Católica, é aquecimento para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece em junho deste ano, no Rio de Janeiro. Esse carnaval com Cristo aqui do Santuário já é um aquecimento, digamos assim, para julho. E durante o semestre outros eventos vão acontecer, todos já se motivando a juventude para julho estar no Rio de Janeiro. O carnaval com Cristo hoje começa às três horas da tarde no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.